E Comissão de Assuntos Fundiários e Registros Públicos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso se reúne com instituições públicas para discutir ações de uso capião. Confira os detalhes com Victor Cabral. A reunião da Comissão de Assuntos Fundiários, que contou com representantes de diversas instituições como Corregedoria-Geral da Justiça, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Procuradoria-Geral do Estado e INCRA analisou uma minuta de provimentos para a uniformização dos trabalhos técnicos a serem apresentados em casos de ação judicial de uso capião. O que está se buscando é uniformizar o procedimento que será adotado pelos engenheiros e a necessidade de um prévio estudo cadastral junto ao Intermate para se identificar a exata área que vai ser uso capida por conseguinte o processo judicial ter a eficácia necessária. Para a presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso, Luciane Bezerra o trabalho desenvolvido pela comissão é fundamental pois os assuntos discutidos atingem o pequeno, médio e grande produtor. Ou seja, aqui o que se decide aqui impacta diretamente na economia do Estado do Mato Grosso então é muito importante essa discussão, a Corregedoria vem fazendo um papel de intermediação entre as partes envolvidas. Criada em 2011, a comissão tem como objetivo identificar e mapear os principais problemas no âmbito fundiário. E a comissão busca tentar encontrar soluções de uma maneira para que haja uma maneira mais ágil de resolver inúmeros problemas por exemplo, regularização fundiária. Fruto dessa comissão estadual é a comissão municipal de assuntos fundiários implantada em todas as comarcas do nosso Estado de Mato Grosso com a função justamente de discutir os problemas locais porque às vezes uma comissão estadual não vai enxergar com a proficuidade bastante maior uma situação local. Então foi fruto dessa comissão estadual de assuntos fundiários foi essa comissão municipal.